O tempo segue seco em boa parte de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, amanhã os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo de 20%. Nível crítico, principalmente no Triângulo Noroeste e no Norte de Minas. Então vamos ver agora alguns cuidados para cuidar da saúde nesta época. No Parque das Mangabeiras encontramos a Luana e a Tânia caminhando. Mas os cuidados com a saúde nesse período de seca estão em dia. Primeiramente ingerir muito líquido, mas tem que ter os cuidados com a pele também, passar hidratação, passar protetor solar, porque ao mesmo tempo que está seco, está frio, mas o sol ainda está aí presente. Então a gente tem que tomar muito esses cuidados básicos mesmo. Está sempre hidratando, tanto ingerindo quanto na pele. Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, 135 municípios mineiros decretaram situação de emergência por causa da seca. Algumas regiões, como o Semiário do Mineiro, que compreende a região Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, são as que mais sofrem nesta época do ano. Hoje nós temos várias ações que são realizadas em apoio a esses municípios, principalmente a população que é mais afetada, que são as populações rurais. Uma dessas ações que a gente faz hoje é a entrega de cestas básicas. Nós já entregamos aproximadamente 7 mil cestas nesse período seco, atendendo uns 100 municípios mais ou menos. Outra ação importante que a gente faz também é o projeto Água Doce. Nós cavamos poços artesianos e é comum nessas regiões a água salobra. Nós criamos um sistema de desalinização dessas águas, tornando elas próprias para o consumo humano. Mas será que vem chuva por aí? Nós estamos no auge da estação seca, então chuva nessa época do ano é rara, normalmente associada a passagens de frente fria. Para a parte do Estado existe uma perspectiva de rompimento do bloqueio e chuvas fracas a partir do dia 8 de agosto, mas isso vai pegar o centro-sul, zona da mata e faixa leste do Estado. Para o Semiário, por enquanto, ainda não tem perspectiva de chuva. Anete, a gente segue ansioso por esta chuva, então aguardamos a partir de quinta. Será que ela vem mesmo? Agora vamos...